Oi! E aí, criadora? Você não aparece. Ela tá ligando. Oh, meu Deus! Que coisa boa! Tá vendo? Tá vendo? Eu nunca tive sorte pra ganhar nada. Eu vou ganhar ele. Você vai ser igual a Rosângela. Vai ter muita sorte com esse vestido. Vai ganhar festa. Vai ganhar decoração. Muita coisa. A Rosângela ganhou o vestido e já trouxe tudo de brinde. Já ganhou tudo lá com o pessoal da família dela. Amigos. Ai, tô muito feliz. Juro que eu nem ia acreditar. Mas, olha, Deus tá assistindo a live. Eu saí meu nome lá. Tô felizona. Ai, que bom! A gente fica muito feliz também, tá? Aqui, a gente vai te mostrar o seu vestido. Pera aí. Pra um. Aí. Ai, gente, é muito rico. E te contar uma coisa. Esse é o vestido que eu sonhava em casar com ele. Aí, você é apaixonada com esse vestido. Eu, assim, só que como eu ganhei de presente da minha avó, aí ficou um outro que ela fez exclusivo pra mim. Mas, esse aqui era a minha paixão. Você vai ver o tanto que ele é lindo. Cara, eu agradeço que paixão mesmo. Ai, que bom! A gente fica muito feliz com você, tá? Aí, Elisa vai te passar seu contato. Aí, a gente vai se falando aí pelo WhatsApp também. Tá bom? Tá. Agradeço. Eu vou passar certinho, tá? Tá bom! E, em breve, a gente tem contato com você pra te passar tudo certinho. Tá bom? Eu agradeço demais, Tia. Ô, que bom! Hoje, muitas mulheres aí que têm dificuldade até de conseguir um vestido igual esse, eu agradeço muito mesmo. Ô, que bom! Que bom! A gente tá muito feliz. Amei. Tá bom? Tão muito feliz também. Beijo pra você! Beijo pra você! Um abração! Obrigada! Tchau! Tchau! Boa noite! Boa noite! Tchau! Boa noite! Bom, estou muito feliz. Eu fui uma das ganhadoras do vestido, do sorteio. Já me ligaram confirmando. É um dos meus sonhos que eu pretendo realizar, que já tá no papel. E tô muito feliz mesmo. Espero estar realizando o meu casamento agora em novembro desse ano. É... Já faz dez anos que eu tô casada com... Casada não, né? Morando com meu marido. A gente já tem dois filhos. Um de sete... Um menino de sete, Alison. E uma menina de três, Larissa Manoela. E é um dos sonhos que eu quero, pretendo realizar. Que é um sonho maravilhoso. E jamais esperava que ia ganhar esse vestido. Nunca ganhei nada, né? Mas... Agradeço por vocês estarem realizando os sonhos das moças, das mulheres que... Não tem condições. Ou até a oportunidade de ter um vestido lindo, maravilhoso desse. E eu só agradeço de coração mesmo. E... E é um sonho. Eu só tenho que agradecer, viu? Beijo. Obrigada. E boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.